Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Murder, gente, de líder de torcida. Olha só a minha skin, gente. Eu tô um arraso. Olha esses pompons. Eu tô apaixonada nessa skin. Vou dar um 360 aqui pra vocês darem a nota da minha skin nos comentários. Enfim, eu sou xerife aqui. Vamos ver aonde tá o Murder. Eu vou lá fora, gente, que geralmente lá eu lacro mais, porque o Murder sempre... Sei que vocês sabem, né? Ele é muito xerife aqui fora, porque geralmente tem muita gente... Ai, meu Deus! Tem uma bacon ali. Que susto! Tá, eu acho que não é ninguém daqui de fora, porque eu escutei umas duas facadas e eu estou... Meu Deus! É a ruiva! Ai, toma! Meu Deus, eu até abri o inventário aqui. Nossa, que desespero, GG! Bom, gente, eu peguei aqui a... Ó, Danilo aqui! Eu tô com medo dele! Ai, meu Deus, olha aqui, Danilo! Tá, vamos ver quem é o Murder. Aquela garotinha ali, seguindo um garotinho. Olha lá, eu acho que é essa garota. Ela tá me seguindo. Ai, meu Deus, ela quer alguma coisa comigo. Meu Deus, sai daqui, garota estranha! Eu vou atirar em você. Ai, você viu que eu sou xerife? Riro, no caso. Vem pra cima de mim, que você vai ver. Ela parou. Ai, não parou nada. Ela tá aqui. Mano, o que ela quer comigo? Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ela tá me seguindo, mano! Que garota estranha! Para de me seguir. Gente, é ela, eu tenho certeza... Meu Deus do céu! Essa garota tá me seguindo também? O que é isso? Todo mundo me seguindo. Todo mundo Murder aqui desse servidor. Ai, é ela! Eu sabia! Ah, é? Eu vou esperar ela vir retão assim. Ah, mas ela sabe que eu sou xerife, né? Ai, meu Deus do céu! Venha, venha, venha pra cima de mim, garota! Venha! Ai, meu Deus do céu! O povo deve tá me achando suspeita, né? Tipo, eu tô indo pra cima dela, tecnicamente. Não! Meu Deus, eu... Meu Deus, gente! Calma, que eu tô errando muito. Vou parar de nubar. Calma. Gente do céu! Vem pra mim, garota! O que você tá indo aí pro garoto? Eu sou xerife! Jesus, eu não... Ai! Ah, não, gente! Não, não, não! Se acabar o tempo, eu não consegui matar essa garota. Eu juro! Eu vou terminar esse canal agora! 1, 2, 3 e... Toma! O que é isso? Meu Deus! Vocês viram o que aconteceu? GG, mano! Nossa! E o que tá acontecendo com o Morde? Ele, os agare... Meu Deus do céu, que língua eu tô falando? Eu sou inocente. Gente, eu tô nesse aí daqui... 300 anos, eu não sou nada! Gente, que absurdo! Nem que eles mudam isso agora, que Ticinha Pro tá mandando, mano. Só a best linda que tá mandando. Tá, eu tô sentindo que eu vou pegar a gun, gente. E se eu não pegar? Tô nem aí, porque eu tô aqui há mó tempão, nunca sou nada. Ai, meu Deus do céu! O Daniel tá vindo estranho pra cima ali, viu? Ai, eu senti... Não, não... Tá, eu acho que não é ele, não. E se eu sei, ele já teria escutado a facada daquele garota? É impressão minha, ele tá seguindo aquela garota. Meu Deus do céu, que safado! Ó a Cat ali, bem good vibes. Ó, o casal, gente! Que fofos! Ó, vou até tirar um print. Ó, mano, que fofos! Tá, quem que é o Morde? Hum... Hum... Eu tô escutando o xerife lá em cima. Mano! Ah, não! Calma! Quem que tava ali? Ó, o xerife é aquele garotinho ali. Mano, não é Danilo não, né? Eu sinto que eu vi um chapeuzinho marrom. Eu acho que eu tô doida. Não, não é ele. Ô, maluco! Que safado, mano! Ele nem matou Cat. Ó, ele tem empatia, galerinha. Eita, como é fofo. Eita, eita. E aí, Danilo, me segue. Trouxa! Trouxa! Vou pegar a gã, otário! Ó, vamos ver quem é o melhor. Sumiu! Tá, poxa! Cadê Danilo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu quase acertei nele de ghost, mano. Ó, vou ficar olhando essas duas entradas aqui, né? Porque ele é safado. Vai que ele vem em costinha. Eu acho que ele saiu daqui, porque a Cat tá andando ali tranquilamente. Acho que ela nem sabe o que tá acontecendo. Acho que ela nem sabe que Danilo é murder. Nossa, que safado, gente! E ele enganando eu e Cat. Mano, eu acho que eu vou sair desse mesmo. Quem que tá pegando moeda ali? Quem que tá pegando moeda ali? Toma, seu safado! Vai usar ghost? Não! Só eu que posso, GG! Você sabia que 84% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas? Por favor, dá aquela moral se inscrevendo no canal e vem muito vídeo legal por aí. Além de você estar me ajudando muito a chegar ao 100k e conseguir o vídeo estar. Ai, gente, juro. Murder. O que que tá acontecendo? Eu só quero ser murderzinha. Quero ser xerife. Se bem que eu quero ser mais murder, gente. Porque nossa, saudade de pegar uma faca e... Nossa, que saudade, velho. Nunca mais. Só xerife e Hiro. O que que é isso? Mordou Danilo de novo, velho. Que safado! Só vi ele sumindo ali. O que que é isso, Danilo? Você não era assim, meu irmão. Você não matava as pessoas. Ali, ó. O corpinho. Ele não era assim, gente. Ele tá mudado. Meu Deus do céu. Ele ia... A gun tá ali. Não tá ali. Peguei a gun. Peguei a gun. Quando ele sair da cozinha vai ser pá. Ó. Sai, garoto. Ai, gente, esquece que ele tem ghost. Mas eu acho que ainda tá no cooldown. Bora lá, meus amores. Eu peguei aqui a gun. Ai, que susto, cara. Eu tô encontrando todo mundo servidor. Que que é isso? Olha, eu tô com medo do murder, gente. Eu não quero morrer. Eu ainda luto para ser murder. O vídeo... Nossa. Eu lá com 60 anos, gente. Eu vou querer ser murder. Eu lá. Niquilis, por favor. Deixa eu ser murder. Vamos, vamos lá. Ó. Ai, é uma garota loira. Maluca. Matou Cat. Não acredito. Vem a cá, garota. Eu tô doida. Com a franjona na cara. Vem. Vem a cá. Ah, eu quero ver se tem coragem. Ó. Ela entrou ali no cinema. Meu Deus do céu. Eu tô com medo. Vou ficar aqui, ó. Escondidinha. Tô muito escondida, gente. Ó. Gente, o que é isso? Bugou tudo? O que é isso, mano? Já tá vendo? Muda agora. Opa, poxa. E, vinha. Vem cá. Gente, eu tô com medo agora. Esse servidor aqui tá todo estranho. Todo bugado. Eu tô com medo. Parece aqui que você só vai tomar um tirão. Ó. Ó. Ah, não, gente. Que mentira. Não, que mentira. Niquilis, não. Niquilis, para que tá feio. Que que é isso? Isso ainda tá horrível. Tá todo largado. Toma, então. Nossa, headshot, gente. O que que foi isso? Eu sou a melhor do mundo. Essa skin tá me dando muita sorte. Eu, depois de ter errado 800 tiros nela. Gente, mataram o Cat. Ela era xerife. Que falta de respeito com a minha cunhada linda. Que que... Ai, garoto. Se você vier de graça... Ah! Ticou. Olha lá, gente. Eu tô com uma sorte pra ser xerife. E, gente, olha só essa dancinha aqui. Que quem é fiel aqui do canal sabe que eu só faço essa dancinha ou usei. E, gente, combina muito com a minha skin. Olha. Calma aí que eu escutei uma facada. Que quando ela acrava, eu vou usar essa dancinha agora. Porque, gente, juro, combina demais. Acho que é aquele garoto... Safado. Nossa, ele tentou matar a Cat. Cat, você... Meu Deus do... Ela sapateando na frente do cara. Ai, gente, eu não gosto de ficar em lugar assim. Não gosto de ficar escondida. Eu me sinto muito noob. Ai, gente, eu sou... Ai, meu Deus do céu. Eu sou paranoica. Ai, meu Deus. Ele tá exatamente ali. Ai, meu Deus. Errei. Eu espero que ele não tenha visto que eu sou xerife, mano. Vem, 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 vem. Eu já mostrei a arma. Agora você tem que vir, garoto. Porque eu sei que você é mutt. Você sabe que eu sou xerife. Cadê o duelo? Cadê? Ai, meu Deus do céu. Esse garoto é muito cagão. Vem cá, garoto. Nossa. Se escondendo do mundo. Ai, capeta. Não, você vai ter que vir. Ah, não, velho. Não. Não, garoto. Para de ser cagão, cara. Meu Deus do céu. Coisa chata. Vem cá, garoto. Ah, mas não é para isso. Bora lá, meus amores. Quinticinha. Finalmente. É murder, velho. Finalmente. Calma, eu vou equipar o ghost, na verdade. Vou equipar o ghost. Que nem esse mapa que eu gosto de usar ghost. Não sei porquê. Não me perguntem porquê. Eu só gosto. Ó, vou matar essa garotinha aqui, ó. Garotinha aqui, ó. Morra. Aí, vou matar a Cat. Tomara que a... Gente, ai, meu Deus. Eu tinha largado. Que isso, murder. Não, mano. Assim, não. Aí, matei. Meu Deus. Que de box foi esse? Matar... Aqui, ó. Só esperar. Só esperar aí. Uaaaaaah! Oxi. GG. Ó. GG não, né? Porque eu não ganhei. Ó, calma. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Cadê a galera? Cadê a galerinha do bem? Meu Deus, gente. Cadê o povo? Servidor. Ah, mano. Ele é xerife! Capeta! Vou equipar aqui o ghost. Bonitinho. E você vai ver. Toma! Toma! Vai, vai. Ah, você quer me... Ah, Danilo ali. Danilão. Toma! Nossa, eu nem precisei de clique, mano. Eu sou incrível. GG. Olha como eu vou. Eu sou muito dançarina, líder de torcida, gente. Sou muito linda. Duelo entre cunhadas, galera. Ai, meu Deus do céu. Vem. Ai, meu Deus do céu. Quase, quase, quase. Gente, eu tô sentindo que daqui vem um lacre, viu? Que eu tô... Nossa, essa skin aqui, ninguém me para com essa skin. Ai, quase que ela me mata. Quase que eu mato ela. Nossa, que duelo ruim, hein? Que duelo frouxo. Gente, não. Eu vou esperar ela vir aqui nesse corredor. Que aí ela só vem. E aí, pá. E pá nela. Vem, garota. Vem, né? Vem, Cat. Toma! GG. Arrasei, meus amores. Mas, enfim, gente. Comentem nos comentários a nota que vocês dão para a minha skin. Eu dou 10 barra 10, gente. Eu amei esse skin. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e torne-se membro. Um grande beijão e fui! E aí, eu dou 10 barra 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 10 barra